Misturei iogurte na farinha de trigo para fazer uma receita deliciosa. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Para essa receita nós vamos utilizar duas xícaras de farinha de trigo, uma colhercinha de café de fermento para bolo. Se você quiser pode utilizar a farinha que já vem com o fermento, tá bom? Também vamos acrescentar dois potes de iogurte grego. Gente, é só isso para a nossa massa. Apenas esses três ingredientes. Temos que misturar muito bem até virar uma massinha que solta aí do fundo do nosso recipiente. E já aproveita, põe aqui embaixo nos comentários da onde vocês estão assistindo esse vídeo para eu saber até onde as minhas receitas estão chegando. Tem que ficar uma massinha assim, fofinha, mas que não gruda na mão. Então, se precisar, coloca mais um pouquinho de farinha, tá bom? Agora, nós vamos acrescentar duas colheres de manteiga ou margarina, com duas colheres de açúcar, uma colherzinha de café de canela. É só misturar tudo isso muito bem e ele vai ficar parecendo uma pastinha. Gente, olha que bonito essa manteiga com açúcar e a canela. Se você gostar de mais canela, pode colocar um pouquinho mais, tá? Agora, gente, é só a gente abrir essa massa. Olha como ela já está crescendo. Porque o iogurte, ele também fermenta, fazendo essa massa crescer e ficar bem fofinha. Aqui eu estou utilizando o rolo para abrir a massa. Você pode abrir ela mais fina ou mais grossa. Isso fica ao seu critério, tá? Você abre a massa, coloca esse recheio de manteiga com açúcar e canela e espalha por toda a massa, tá vendo? Faz uma camadinha fina aí por cima dessa massa. Gente, essa receita é muito legal. Agora, eu vou cortar tiras dessa massa, tá vendo? Eu tento cortar ali mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Mas, gente, corta do jeito que der e que vai dar certo. Vai ficar muito bom do mesmo jeito. E depois a gente enrola, como se a gente estivesse fazendo um rocambole. Olha que gracinha que fica. A massa é muito fofa. Tem um cheiro muito gostoso do iogurte e da canela. Coloque em uma assadeira já untada ou enfarinhada ou com esse papel manteiga, tá? Leva para o forno, 180 graus, por mais ou menos 40 minutos. E olha o resultado. Embaixo fica um caramelo bem crocante. E a massa é fofinha, cheirosa, deliciosa. Essa receita é simplesmente maravilhosa. Aqui em casa, todo mundo amou. E você gostou? Compartilha, curte e comenta. Um beijo da Gi. Tchau, tchau.